Um banco, isso não acontece, nem vai acontecer, é formal, mas... Mais coisas, portanto, assunto muito importante, tem de estar assuntos. Uma coisa, outra forma. Agora há aqui um problema enorme. Como é que nós devemos comunicar por e-mail? Só texto, só imagem, ou texto e imagem? Qual é que acha o conteúdo, quanta forma? Texto e imagem. Texto e imagem. Texto e imagem. Ok. Só texto e imagem. Só texto e imagem. Mas não texto e imagem.